DJ Rui Boutai Quem mandou querer fazer Agora não vai me esquecer mais não Agora não vai me esquecer mais não Agora ela vem, vem me chamando Com uma mensagem Que tá aqui na frente Já mandou, cê pode entrar Olha que educada Ainda pede licença pra deitar na minha cama Já tá deitada, tá deixando tudo em chama Tá passando pro meu quarto e também pro meu corpo Com o nosso sexo queimamos a cama e é Travesseiros e as folhas dos cadernos Se eu não é bem, quem diria em quem? Nunca não Nunca não Das antigas eu lembro sim Que você não queria vim Só sarra se for na fase boa Agora nós que tá na fase boa Agora eu sabia que cê vinha Agora eu sabia que tu vinha Que dó de você Que dó de você Que dó de você Quem mandou querer fazer Quem mandou querer fazer Agora não vai me esquecer mais não Agora não vai me esquecer mais não DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Ei canal Ei canal Ei canal Ei canal